Vão arrancar as obras de revitalização do espaço envolvente à Igreja de Santiago de Antas, em Famalicão. As obras vão custar à autarquia mais de meio milhão de euros. Com plantação de árvores, iluminação, desenho de pavimentos e criação de amplos espaços relevados, será assim feita a revitalização do recinto envolvente à nova Igreja de Santiago de Antas, em Famalicão. Junto à Igreja Românica será um espaço mais tratado, mais pavimentado, será uma plataforma toda em lajeado de granito e depois à medida que nos vamos, existe um percurso à cota intermédia, um percurso panorâmico, depois à medida que nos vamos aproximando da nova Igreja já serão espaços mais naturais, com amplos relevados, espaços informais, com mosquitos de carvalhos, portanto há essa dualidade. A obra vai ligar a Igreja Românica, o Centro Escolar e a nova Igreja, um investimento da autarquia de cerca de 550 mil euros. Vai passar a ser um espaço único, com várias partes, componentes, e portanto esta leitura de conjunto, esta leitura comum, que nós queremos dar com a intervenção pública que vai ser feita neste espaço, que será adro para as igrejas, mas também será um verdadeiro centro cívico, um espaço de fruição pela comunidade. Um novo espaço para a comunidade onde convivem diferentes épocas, estilos e linguagens arquitetónicas. Isto vai ser um excelentes da freguesia, isto já há muita gente atraída pela Igreja Românica, agora com esta zona envolvente tão rica, tão bonita, depois com os banquinhos, com as sombras, tenho a certeza de que vai ser muito mais agradável. Antes tínhamos a visita da Igreja de Santiago de Antas, estilo românico do século XIII, que era um centro de atração, mas um pouco escondida. Agora, com a Igreja Nova, vai ser certamente uma atração, não só para Famalicão, também envolvendo lá embaixo o Parque da Devesa, quer dizer, vai ser um enriquecimento, não só recreativo, cultural e também religioso. A obra deve estar concluída dentro de um ano. Já a nova Igreja de Antas abre portas por altura da Páscoa.